O EFA Champions League, é o PSV contra o Mônaco. Boa, bola por cima. Volan. Bola para o Benjede. Toma, toma. Limpo, sem falta. Está aí nosso destaque para ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo. O Vilani é daqueles jogadores que chamam o público para o estádio. Dá até para alçar a bola. Tem cobrança de escanteio. Bateu no meio da área. A queima a roupa, defendeu o goleiro. Dá um tempinho, por favor. Escanteio cobrado. Atenção. Afasta, arrepio o escanteio. Boa visão. Dá o passe. Benjede. Eles ficam com a bola. Götze. O PSV se manda para o ataque. Cortou para dentro. Zahravi. Desarmou. Atenção. Está em jogo ainda. Para fazer. Para desempatar. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Erra na saída de bola. Batida para o gol. Pega na defesa. Cobrou na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Zahravi com ela. Disputa no corpo. Benjede. Vem com a bola no pé. Para na zaga. Não deu para o cruzamento. A bola desviou nele e saiu. Escanteio marcado. Lá vem o escanteio na área. Afasta. Arrepio o escanteio. Zahravi. A do em que. Mário Gutzi. Faz o corte. Para o meio. Pode cruzar na área. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio. Saiu o escanteio. Tentou afastar a bola. Cruzar. Derrota em perigo. E é pênalti. O árbitro vê o toque de mão na área. E aponta a marca fatal. Ladrões. Pênalti. Atenção. Para abrir o placar. Gol. Fiquei ainda uma fida. Na hora da decisão. Ele mete o pênalti no gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Guilherme. E não sabe. Aguilar. Golovã. Caio Henrique. Caio Henrique. Vai ganhando o campo. Bola para o Caio Henrique. O Mônaco toca. 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 Trabalha. Tenta esse. Passa na defesa. Segura. Procura a jogada. Bola para o Benéria. Golovim com ela. Bola para o Vola. Intercepta o passe na hora H. Ergue o braço. Árbitro. Etapa final. Vamos nessa. Da UEFA Champions League. Max. Eric Gutierrez. Sangarrê. Max. Eric Gutierrez. Dá para levantar na área. Corta a defesa na área. A área. Colovã. Volan. A rapaziada toca de lado. Busca o espaço. Tentando empatar o jogo. Na trave. Está limpa ainda. Villani já estavam quase comemorando o gol de empate. achando que essa bola fosse entrar. É muito frustrante quando a trave não colabora. Volta a bola para ele. Zahravi. Perdeu. Só. Um pouco estranho. Caio Henrique. Bolovã. Ben Yedder. Ben Yedder. Manda para trás. Pode ser bom. Alexander Bolovim. Chute bloqueado. Bateu. Bola viaja para a área. O árbitro para o jogo. Falta marcada foi em mão. A torcida está vendo o time ficar menos tempo com a bola. Mas essa posse menor não significa menos volume de jogo. O time soube ficar na frente. E isso é o que vale de verdade. Divide. Limpo. Rouba só a bola. Colovã. Deixaram o corredor para ele na lateral. Para fazer. Corta o passe dentro da área. Dá para sair o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Zahravi com ela. Protege. Chega a marcação. Volan. Ben Yedder. Lá no alto. O relógio aponta. Finalzinho. Descendo para buscar o empate. Bola para o Ben Yedder. Chegou. Limpo no desarme. Manda para longe o goleiro. Uma defesa fácil para o goleiro. E pega esse passinho. Que recuo. Joga a sério. Tira dali. Sobe a placa. Mais dois minutos. Vai empatar. Atenção. Defesa. Ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. Margarina derretida. Escanteio. Está acabando o jogo. Olha a chance do empate. E o árbitro apita. Final de jogo.